Música Professor Fábio, de inglês, para mais uma aula para vocês, ok? Nossa aula de hoje será o Present Perfect Tense, o presente perfeito, é isso? Então o presente perfeito, ele existe uma conexão do passado com o presente. Algo que você desempenhou no passado e que ainda tem um reflexo no presente. It's very common into free situations to talk about actions that happen in an undetermined moment in the past, when the specific time of the action is not clear or is not important. Por exemplo, na imagem aí vocês estão vendo Jack, não é isso? Mala de viagens e a imagem lá no fundo com vários países, ou seja, deve ter viajado muitas vezes. É isso? Então, Jack has traveled to Brazil a lot of times. Então, ele perdeu as contas, não é? De quantas vezes ele foi ao Brasil para uma reunião, viagens, não é isso? Jack has traveled to Brazil a lot of times. Outro exemplo seria to express action, actions that began in the past and are still relevant to the present. Para expressar ações que começaram no passado e ainda são relevantes no presente. Por exemplo, esse casal aí. Lúcia e Tom, né? Lúcia e Tom viveram em Berlim todas as suas vidas, né? Durante o período que era namorado, noivo, casamento, não é isso? Então, viveram em Berlim durante todo esse período. Lúcia e Tom tiveram amado em Berlim todas as suas vidas. Próximo slide. Para expressar a repetição de um evento no passado, neste caso, novamente, o tempo exato não é importante. Para expressar uma repetição de um evento no passado. Neste caso, novamente, o tempo exato não é importante. Nessa imagem aí, essa moça está lendo um livro. Provavelmente, ela leu esse livro várias vezes. Não é isso? I have read this book many times. Eu tenho lido, né? Ou eu li este livro muitas vezes. Present perfect structure. A estrutura do presente perfeito. Então, na terceira pessoa do singular, para he, she it, né? Na frase afirmativa, né? In affirmative form, eu tenho que usar o has, né? Antes do verbo principal no participio. Então, she has done her homework. Ela tem feito sua tarefa de casa. Então, she, né? É o subject pronoun. É o pronome sujeito. Has, auxiliary verb. E done, que é o verbo no participio. O verbo fazer, do, no infinitivo, né? Ou base form. No passado, did. E no participio, done. Do, did, done. Então, esse verbo aí é um verbo triforme. Ou seja, ele tem três formas diferentes. Não é isso? Três escritas diferentes. Na classificação de verbos irregulares, eu diria que ele é um verbo triforme. Porque ele tem três faces diferentes. Ok? Present perfect. Other people. Present perfeito com as demais pessoas. Então, quando eu falo em demais pessoas, eu falo de cinco pessoas do verbo, né? Duas do singular e três do plural. Quem são other people? Who are other people? I, you, we, you, they. Ok? I think I have lost my map somewhere around. Eu acho que eu tenho perdido meu mapa em algum lugar. Ok? Então, por que eu usei have? Porque o pronome pessoal I é o quê? Demais pessoas. Não é isso? Então, o verbo lose, que é o verbo perder, no passado fica lost, e no participio, lost. Então, lose, que é o verbo perder, está no infinitivo. No passado seria lost, e no participio, lost. Como ele tem duas faces iguais, duas formas iguais, eu diria que esse verbo é um verbo irregular do tipo before. Ok? Para formas interrogativas, no presente perfeito, eu uso o have, ou has, à frente dos pronomes pessoais, para fazer perguntas. Por exemplo, Have you visited California recently? Você já tem visitado a Califórnia recentemente? Has she arrived yet? Por que eu usei o has? Porque she é terceira pessoa. Então, Has she arrived yet? Ela já tem chegado. E no último exemplo, eu tenho Eles têm ajudado seus avós. Não é isso? Então, Have they helped their grandparents? Então, tem um detalhe que eu quero acrescentar aí para vocês. Ok? Some regular verbs are written the same, the same way, keeping their ends. D e D, I e D. Alguns verbos irregulares, quando eles estão sintonizados, escritos no presente perfeito, não é isso? Eu tenho que conservar, arraigar as mesmas terminações. D, E, D e E, D. Ok? Você pode perceber aí no verbo visitar, tem a terminação E, D. No verbo chegar, tem a terminação D, no caso, que por natureza, arrive, termina em E, então, receber apenas o D. Então, sempre verbos regulares ficarão no participio com as mesmas terminações. Ok? Então, aí eu tenho negative forms, formas negativas. Eu posso usar negative full form, que é a negativa extensa, e eu posso usar negative contracted, que é a negativa contraída. Has not is equal to hasn't. Have not is equal to haven't. Ou seja, ou você usa has not ou hasn't. Ou você usa have not ou haven't. Alguns alunos meus, quando estão aprendendo esse assunto, eles tendem a usar a forma extensa, né? Com o passar do tempo, que eles vão ficando profeficientes, né? Na gramática, eles vão utilizando gradativamente suas respectivas formas contraídas. Então, nesse exemplo aí, ó, this boy, this young boy, hasn't found his map yet. Este garotinho ainda não tem encontrado o seu mapa. Então, por que eu usei hasn't? Porque hasn't se refere à terceira pessoa, né? This young boy, se eu fosse substituir, eu substituiria por he. Então, nesse caso, eu tenho que usar hasn't. Third form, hasn't. Então, vendo a contextualização do verbo encontrar, ele também será um verbo biforme, ou seja, com duas formas iguais, né? Ou seja, verbos irregulares possuem três classificações. Uniformes, uma forma só, infinitivo, passado e participo. Verbos biformes, duas formas iguais ao longo das três conjugações e verbos triformes com três formas diferentes, né? Como nós vimos. Então, o verbo find, que é encontrar, no passado eu escrevo found, e no participio eu conservo a mesma escrita, found, ok? Find, found, found, encontrar, encontrou, encontrado. The verb find is called before, because has two similar writings. O verbo find é chamado de before porque ele tem duas formas similares, iguais, ok? Então, agora nós iremos para a negativa forma com other people. Negative form, other people haven't, ok? Haven't is used for negative form, other people, other people, they must be suas. They haven't arrived yet, they haven't arrived yet, eles não chegaram ainda, ou eles não têm chegado, por quê? porque eles estão no jogo de futebol americano. A soccer, a football game, ok? A football game. Então, nós temos agora o verbo chegar. O verbo chegar é um verbo regular, como eu falei, vai arraigar a mesma terminação. A terminação de verbos regulares são de, é de e é de. De, e de, a e de. Ok? Então, o verbo chegar, arrive, do passado, eu escrevo arrived, no participio, conserva a mesma terminação, arrived, né? Ou seja, verbos regulares têm a mesma termina, têm as mesmas terminações no participio. Aí embaixo eu tenho, ratificando o que eu falei anteriormente, né? All the regular verbs keep their endings in the past tense and past participle. Todos os verbos regulares, conservam as mesmas terminações no passado e no participio. Como exemplo aí eu tenho visit, visit, visited, visitar, visitou, visitado. Arrive, arrived, arrived, chegar, chegou, chegado. Certo? Então, verbos regulares, eles conservam as mesmas terminações, de, e de, a e de. Irregulares, aí você tem que saber, né, pessoal? Vocês vão, à medida do possível, vão estudando, que eles têm três tipos. Uniformes, aqueles que são escritos da mesma forma, para infinitivo, passado e participio. Biformes, que têm duas apresentações iguais, Duas formas iguais. e triformes com três formas diferentes. Ok? Então, eu tenho um cartoon aí, de um advérbio, que é muito utilizado quando nós estamos trabalhando com o present perfect. For. For express duration. For sempre vai expressar o quê? Duração. I've been waiting for these boys for a long time. Eu tenho esperado por este ônibus por um longo período. Então, for é usado aí, dando ideia de duração. A long time. Ok? Base stop, ele esperando aí, o ônibus na para de ônibus, né? E for, que é usado para expressar durações. Ok? Então, since, né? É outro advérbio utilizado no present perfect. Since, quer dizer, desde, né? Então, express, express an exact point in time. Expressa um exato ponto, um período de tempo, né? Um determinado período de tempo. Marcando o início de uma ação. Since Friday, I have slept six hours. Desde sexta-feira, eu tenho dormido seis horas. Since eleven pm, no caso aí pm, seria o quê? Referente à noite, não é isso? Since eleven pm, I have been waiting for Jane. Desde onze da noite, eu tenho estado esperando por Jane. Onde será que ela está? Since eighteenth March, we have studied by remote English class. desde dezoito de março, que nós temos estudado no modo aulas remotas de inglês. Ok? Então, agora, nós iremos fazer um exercício envolvendo for e since. For vai indicar a duração. E since, o início de uma ação. Ok? An exact point in time. I have been a teacher since thirty years. Eu tenho estado, professor de inglês, desde os trinta anos. Ou seja, since aí, foi utilizado para indicar o início de uma ação, de um período de ação. Bob has worked in that import-export company since he was first. Então, desde que Bob estava com trinta anos, né? Que ele trabalha naquela companhia de importação e exportação. I have studied English for four years. Aí está indicando a duração. Eu tenho estudado inglês por quatro anos. Jean ou Jean has eaten five hamburgers since seven p.m. Jean tem comido cinco hambúrgueres desde as sete da noite. Ok? Vamos evitar comer essas comidas fast food. Ok? Para não desequilibrar o organismo. Ok? Balancear com vegetais, frutas. Ok? My parents have been married for twenty years. Meus pais têm estado casados por vinte anos. É isso? Então, agora eu tenho um exercício para vocês, né? Que eu vou demonstrar aqui como é que faz, né? Transformar essa frase aí para interrogativa em negativa. Linda, que é o sujeito, né? Linda has worked a lot since March. Linda tem trabalhado bastante desde março. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu vou trocar has por Linda. É isso? E repete a frase. Has Linda worked a lot since March tem Linda trabalhado bastante desde março. Então, eu fiz trocar apenas o segundo elemento pelo primeiro, né? Foi para a interrogativa. Negando. Linda eu vou usar hasn't, certo? Para vocês se acostumarem. Linda hasn't worked a lot a lot since March. Linda não tem trabalhado bastante desde março. Ok? Na frase seguinte, eu tenho plural, ó. Eles têm visitado muitos países. Então, é só trocar o verbo auxiliar, né? ou they have they have they visited many countries have they visited many countries negando they haven't they haven't visited many countries around the world Ok? Many countries complementar aqui around the world around the world Ok? Então, o presente perfeito não tem dificuldade nenhuma, certo? No caso de frases interrogativas e negativas para transformar da afirmativa para interrogativa, troca o verbo auxiliar pelo sujeito e repete a frase, colocando interrogação no final. Para negar, você tem duas possibilidades has not ou hasn't have not ou então haven't Ok? Muito fácil. Então, agora eu trago para vocês a música Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Não é isso? Para muitas pessoas a chuva é sinônimo de riqueza, né? O homem do campo ele amplia sua colheita as pessoas se agasalham mais né? Bebem mais bebidas quentes não é isso? É importante o uso de vitamina C né? Uma alimentação mais adequada para não gripar não é isso? Principalmente agora nesse período de pandemia não é isso? A gente tem que se alimentar bem o uso de própolis né? Cinco gotas de própolis no seu suco de preferência ou no seu leite certo? Para aumentar a nossa imunidade imunidade ok? Então eu vou cantar só um trechinho aqui da música para ver se vocês cantam conseguem cantar também Agora vocês irão ouvir o clipe dessa canção certo? Beleza? E aí pessoal gostaram da canção? Eu espero que sim Então pessoal eu agradeço bastante a oportunidade que vocês me deram certo? E até a próxima Tchau 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 Tchau